Ele vem de Benguela Ele vem de Benguela Moreno fogoso Da boca carnuda Mas que jeitinho gostoso Ele vem de Benguela Ela vem de Luana Ela ginga, ela dança Ele vem de Banana Ele é Tupiniquim Ela vive em Havana Eu vou, vou misturar cana Bananica da santa Com samba no pé cana Bananica da santa Com samba no pé Mas que morilo gostoso Vou viver em Havana Vou rontar o boleguita Com copacabana Vou até trabalhar Na lavoura de cana Eu vou, vou misturar cana Bananica da santa Com samba no pé cana Bananica da santa Com samba no pé Moreno bonito Moreno fogoso Da boca carnuda Mas que jeitinho gostoso Ho redemption Come samba no pé Con samba no pé Que sino que se comembola Con samba no pé Por favor As se comembola Vegas E eu vou Oufeeding Quanto Música Ela vem de Luanda, ela xinga, ela dança e ele vende banana Ele é tupiniquim, ela vive em Havanda Só mistura a cana, bananica, peça-sa, com samba no pé 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 Música 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 Música